Bom dia, minhas ursinhas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu tô indo trabalhar, gente. E já tô começando o vlog pra vocês. Não comecei em casa porque não deu tempo, né? É porque na verdade eu acordei tarde hoje. Mas enfim, tô indo trabalhar. Opa, o Galo pegou na cara. Quando eu voltar, eu tenho várias coisas pra fazer. E eu vou vlogando o meu dia hoje pra vocês. Não posso falar, vou fazer isso e aquilo no meu dia hoje. Porque hoje eu não sei, né? Mas tem várias coisas. Tá programado pra chegar o poste de energia lá no nosso terreno. Só que eu não sei se vai, mas tá programado pra hoje. E aí, gente? Enfim, é isso. Deixa eu falar, gente. Vamos colocar o poste lá, gente. Mas a gente tá correndo atrás de ligar energia porque CPFL não quer ligar energia lá, sabe? Já foi negado pros terrenos de baixo. Foi negado agora pros nossos terrenos. Então vai ser uma luta. a gente vai pôr porque já comprou, né? E aí, depois vamos correr atrás de tentar resolver essa situação, né? Porque o pessoal tá querendo construir. Eles não colocam energia. a água foi nós que puxou provisório também. Então tá assim. Mas vai dar certo, né? Com fé em Deus vai dar certo. E aí é isso, gente. Nossa, cansei. Tô gripadinha ainda. Mas já tô melhor, graças a Deus. E aí é a hora que eu chegar eu vlogo mais pra vocês. Já vai deixando like, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito. Compartilhando também. Tentando muito. E é isso, bora. Ursinhas, cheguei do serviço agora. Tava comendo um iogurte. Aí, gente, eu tô esperando só da hora pra pegar minha pituca. E eu vou descer lá no centro. Acho que eu vou descer agora, na hora do almoço mesmo, porque sabe que é mais tranquilo em alguns lugares. E aí, mais tarde, eu tô esperando o homem do poste ligar, né? Aí, a hora que ele ligar, eu vou pra lá, lá pro terreno. Aí, eu preciso medir lá, a frente, gente, do portãozinho. A gente deixou um espaço lá, mas não foi espaço padrão, foi maior. Eu preciso medir porque a gente vai fazer o portãozinho. Aí, eu preciso ir lá medir. A gente mediu, só que eu esqueci de anotar e agora não lembro da cabeça. Enfim, é isso. Minha casa tá limpa, ó. Só tem aquilo ali que eu vou, casca de laranja, que eu vou pôr no lixo. Tá tudo limpinho, graças a Deus, tá vendo? Tá limpo, tipo assim, organizado, né? Não é preciso dar a faxina, trocar roupa de cama, mostrar mal essas coisas, né? Mas, em questão de organização, tá tudo ok. Ó, ursinhas, tá tudo organizado. Eu já saí, já deixei tudo organizado, tá vendo? Só tem carcinha pra pôr, pra lavar. Aí, agora já pego minha pituca, tô com comida pros bichos, né? E é isso, ursinhas. Tá um tempinho assim, não sei se chove, se não chove, se é calor. É porque tá tendo queimada ainda na região, né, gente? Aí, ontem, tava cheio de fumaça, sabe? Assim, o céu. Aí, hoje tá estranho o tempo, né? Aí, não sei se é de fumaça ou se é de chuva, porque quando fica cheio de fumaça, também fica escuro. Sabe? Fica meio nublado. Mas é isso, mas a gente tá torcendo pela chuva, porque tão precisando, viu? Tão precisando. A região toda, né? Por causa das queimadas. As plantinhas, tá ali, tá precisando de água, tá tudo seco. Agora, eu nem sei que estação que nós tá, mas eu acho que é outono, porque tá caindo folha, gente, das árvores, vocês não têm noção, não. E aí, tá precisando de chuva, viu? Mas é isso, ursinhas. Fala aqui pras meninas, o que que você quer? Eu vi uma bebê que tinha um brinco igual da minha mãe. É. Eu quero um brinco igual da minha mãe. Todos os brincos pra mim sair. Pra pôr na minha orelha e fazer um furinho pra pôr. Ah, você quer fazer um furinho na orelha, né? Sim, pra pôr brinco. Tá bom, então. Ouvi. Ursinhas, peguei a petuca. A folha dela aqui, tá vendo? Hum. Aí, nós estamos almoçando. Hoje, gente, comia miojo. Ontem almoçamos tão bem arroz, feijão, abóbora cabutiá, carne moída, tomate com cebola. Hoje, nós estamos almoçando uma porcaria. Eu esqueci, gente, de tirar a mistura do congelador, né? Aí, tá ali em cima da pia agora, pra gente poder jantar. Mas, até de noite, descongela. Mãe! Aí, eu peguei e fiz um miojinho pra gente comer agora. Oi. Mas pode ir na borra, Silvana? É, mais tarde vai lá pegar ela. Ela quer fazer uns negócios na cidade. Hum. Aí, gente, tem um negócio pra chegar pra mim do correio. Umas comprinhas que eu fiz. Pra chegar do correio. Aí, eu tenho que ir lá pegar. Mas não no correio, no ponto do Mercado Livre, sabe? Porque eu coloco lá. Porque como eu não fico em casa de manhã, se eles virem de manhã entregar, eu não tô aqui, né? Então, eu coloquei pra retirar. Na loja. Aí, eu vou lá retirar. A hora que chegar, tô esperando só notificação, né? Mas tá escrito aqui no aplicativo que chegar hoje. Oi. Onde nós vai? Na cidade. No centro. Eu posso levar a morinha? Não, não pode. Aí, gente, eu tenho essas encomendas pra mim pegar. Eu acho que eu vou lá no Boticário, que eu quero um perfume. Eu já tenho um perfume, gente. Na verdade, eu tenho vários perfumes, né? Eu tenho vários pra me usar no dia a dia. E eu só tenho um pra sair. Eu gosto muito dele. Mas eu tô sentindo muita falta do meu perfume, que é o que eu tô acostumada. Que é o Egeo e o Coffee, sabe? Que é os que eu tô acostumada a usar diariamente, sabe? Aí, eu vou lá pegar na Boticário. Vou comprar o Metalão também. Dois Metalão maiores, que eu já tenho esse menor aqui. Vou comprar dois maiores. E tô esperando o moço me mandar mensagem pra me subir lá. Não tem nada pra receber o poste. Eu tenho essas quatro coisas pra fazer hoje. E aí, é isso, gente. Graças a Deus, eu já deixei minha casa limpinha, né? E hoje eu posso ficar livre pra fazer minhas coisinhas. E aí, amanhã é quinta. Amanhã é dia de faxina. Então, eu conseguindo resolver tudo hoje, gente. Vai ficar bom, né? Porque daí amanhã é quinta, faço minha faxina. Daí, sexta-feira eu fico livre. Sexta, sábado e domingo. Pra mim, eu poder descansar. E é isso, ursinhas. Tô aqui no terreno já. Eu tô olhando a cerca ali. O arame ali tá meio enrugado. Acho que precisava esticar a maia. Mas como nós nunca fizemos cerca, gente. Ficou meio frouxinho, sabe? Mas não ficou tão larguinho, sabe? Até que não apertou bem. Mas é que a gente nunca fez, então... Pra quem nunca fez, ficou bom. E aí, é isso, gente. Tô esperando o caminhão aqui. Que ele ligou pra mim já que ele ia subir, né? Ele falou, dali uns 20 minutinhos, né? Mas eu já vim logo. Porque como... De lá que demora, né? Um pouquinho. Aí agora eu tô aguardando ele. Vou mostrar ali a cerca como ficou pra vocês. Eu vou medir também o negócio do portãozinho. Ó, a gente ficou assim a cerca, tá vendo? Aqui na frente nós passamos 6 fiadas. Porque a tela de galinheiro nós vai levar até embaixo. Lá nós não passou porque lá é a cerca do homem. De lá, tá vendo? Aí eu vou ter que arrumar uns grãos pra prender a tela de galinheiro na terra. Aí aqui nós passamos 5. Aí, na hora que nós for por a tela, nós passamos 6 minutos lá no cantinho da terra, tá vendo? E aí ficou assim, gente. Ó, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Ó. Tá vendo, gente? Ficou bem esticadinho, tá vendo? Ó. Esse aqui ficou mais molinho, mas não tá tanto também, sabe? Tá bem bom. E os daqui, gente, tá meio torto assim, mas porque não é feio à noite, sabe? Tava escuro já. Aí nós puxava um e enlarguecia outro. Puxava outro e enlarguecia outro. Ó, de cima ficou bem apertadinho. Mas esse e esse aqui nós vamos ter que arrumar, tá vendo? Ó, esse. Aí não sei se é porque esse morão aqui tá mole, mas acredito que seja. Aí quando a gente esticava... Esticava aqui. Papai, o posto subindo. Deixa eu ver aí também. Calma, depois você vê. Ah! Hum! Ursinhas poste colocado Agora vem a pior parte Tentar energia Porque ninguém tá conseguindo energia aqui, gente Mas se Deus quiser, ele vai abençoar, vai dar certo, né? O poste já tá aí Uma hora vai ter que ser usado, né? Olha que bonitão, gente Que bonitão Dá até gosto de ver Ah, ele põe, ele dá um jeito Ali é só fio Já colocamos o poste, gente Aí o Dick for instalar energia O Dick a CPFL quiser instalar energia nesse lugar aqui Pelo menos já tá comprado É uma dor de cabeça a menos que a gente vai ter, né? Porque o poste não é barato não, gente É caro Muito caro Mas tá bom Deus abençoou A gente conseguiu comprar Agora Tem as outras partes, né? Que nem construir Então Aos pouquinhos a gente vai fazendo Vai dando tudo certo Graças a Deus Agora eu vou lá na Boticária Que eu quero pegar um perfume pra mim, gente E depois eu vou lá pegar umas encomendas Aí eu aproveito e mostro pra vocês também as encomendas Ursinhas Cheguei em casa Já tá meio escuro, gente Ficado o tempo Mas não tem o que eu fazer Eu vou gravar pra vocês Foi correria, viu, gente? É Foi correria Mas deu tudo certo Peguei minhas encomendas Ó Do Mercado Livre Agora eu vou conferir, né, gente? Tá tudo em ordem Eu vou num chá, gente De panela Aí não tinha nem roupa pra usar Porque tá calor, né? Eu só tenho roupa de frio Calma, Luísa Aí Mas eu peguei preto Mas mesmo assim Ainda é fresquinho, ó Peguei esse vestidinho aqui pra Luísa Tá vendo? Ó, é desse tecido aqui, ó Ó Então ele é fresquinho Lindo, preto Ai, que pincheja Ai, gente Peraí, deixa eu ver essa luz Ursinha Vem aqui pro quarto Que eu acho que a iluminação tá melhor aqui Do que lá Aí, ó Deixa eu mostrar o tecido de novo pra vocês Ó É meio difícil de ver, gente Mas é um tecido bonito Que tem umas bolinhas, sabe? Ó Ó Linda Mãe Posso ir ali ver? Só um minutinho Tem outra coisa pra eu conferir aqui Dá pra faquinha aí Pra mim, pra você? Achei que era a maior Mas tá bonito Esse aqui, gente É o presente do chá de panela Tipo assim Pera um pouquinho Mamãe já mostra as coisas Não, pera um pouquinho Calma Deixa uma coisinha de cada vez Esse aqui, gente É Ela colocou a lista pra nós lá Né? Do chá de panela E a gente escolhia o que ia levar Eu comprei no Mercado Livre Mas ele parecia ser maior Mas tá bonito, né? Ele parecia ser maior E que Reforçado Tá vendo? Mas eu acho que é, ó Mas tá bonito, né, gente? Aí só foi embalar Olha que bonitão Ela colocou coisa Então, ursias Acabou o espaço aí Mas como eu tava falando, gente Ela colocou lá a opção pra gente Escolher o que a gente quiser Sabe? Desde o mais caro Tá mais barato Pra quem não tá com condições no momento, né? Então eu achei bem legal dessa parte E aí, gente Também comprei, ó Tomei a petuca Ela só tá Pera um pouquinho Ela só tá com dois rapazes Ela tá com um tênis pra ir pra escola E uma sandália de saída Que fica larga no peito do pé Na sola fica bom Mas no peito fica ruim, né? E era a única Ela perdeu tudo já, sabe, gente? Que é tudo, sapato Todos que ela tinha Ela perdeu tudo Tá sem nada, nada E aí o tênis ainda peguei num Num bazar Num brechó que teve, sabe? E a sandália foi Foi ganhada, né? As novas A nova, aquela rosa que eu vintei pra ela Ela perdeu Daqui Daqui pra mostrar, pessoal Ó Aí, gente Vixe Ela é assim, ó Lindona, tá vendo? Tem que lavar o pé, tá, filha? Lindona E ela acende, gente Mas eu acho que eu fui trollada Porque não tem nada acendendo aqui, não Lá na... Põe no pé pra ver, filha Se ela vai acender Lá no... Mas tá sujo Ah, é Tem que lavar Lá no... Na internet Ela acendia, né? Mas ela não tá acendendo Vou ver agora Aí, gente Comprei creme Da Natura Tá vendo? Aí, esse é o de Andiroba Pera aí Calma aí Que a mãe já vai mostrar Ó Eu comprei creme Comprei Esse trenzinho aqui, gente Que é pra mim Fazer o gatinho Porque eu amo fazer o gatinho aqui Só que nunca mais eu fiz Porque eu sempre faço um lado certo ou errado Viu? Aí eu comprei Eu já tinha comprado a outra vez Só que foi extraviado O cara, acho que deixou colar em outra encomenda E perdeu o meu pedido, sabe? Aí eu cancelei e pedi reembolso Aí agora eu comprei outro Do mesmo, né? Aí veio certinho Aí aqui, gente Eu comprei um vestido pra mim também No chá de panela Igual a da minha pituca Só que muda o tecido, né? Que o dela tem as bolinhas E o meu não Tá vendo, ó? Olha que gracinha É igualzinho na minha pituca, gente Ó Tecidinho leve, gostoso Eu vou comprar mais desses aqui Só que de outra cor Porque é muito bom pra usar agora no verão, né? Aí só muda que o... É o mesmo tecido Só não tem os detalhes da bolinha Mas é igualzinho Porque ela vai mandar igual eu, né? E aí Comprei Um saltinho pra usar com ele Porque os meus tá tudo... Eu tenho os que eu comprei na Shein Mas não é pra usar assim Durante o dia, sabe? Aí eu comprei umas simplesinhas assim, ó Tá vendo? Pra usar com vestidinho também no dia do chá E... Enfim, gente Foi isso que eu comprei Essa foi minha pampinha Agora eu vou ver essa sandália aqui O que que tá acontecendo agora Que ela não tá acendendo Ó, ursinha, tá acendendo sim, ó A lá, tá vendo? É o jeito que pisa Pronto, filha Elas já viram Ah, gente Eu amei essa sandália Linda pro pezinho dela, ó Que gracinha Perfeita Com o vestidinho preto Vai ficar linda, né, filha? Agora eu preciso comprar uns laços Pra ela de cabelo, gente Ela tá sem laço Os dela tá tudo velho Feio já, né, filha? Ai, ai Ursinha Tô aqui passando o creminho de andiruba Vai dar a pena Gente, eu amo, amo, amo Os cremes da Boticário Amexa negra Ahn Tem o outro de cereja Mas, gente Eu conheci esse aqui, ó Da Natura Ecos Ele é muito gostoso Ele é refrescante, sabe? Pra que... Depois que você toma banho E passa isso aqui, gente É muito gostoso, sabe? Ele tem cheiro de banho Depois que você toma banho Ele tem esse cheiro Olha Parece que eu tomei banho É muito gostoso Ai, agora, gente Eu quero comprar o meu de ameixa Ai, que linda Olha o pé, hein Olha que linda, gente Ficou certinho Nossa, devia ter pegado Um número maior, né, filha? Que pesão que você tá já Oi? Eu peguei, gente Vinte e cinco, né? Ahn Eu peguei vinte e seis Devia ter pegado vinte e sete já Olha o pesão que ela tá já Tô perdendo muito rápido Eu peguei vinte e seis Ela já tá indo pro vinte e sete Mas tá linda, né, filha? Tem que dar pra uns meses aí Pra usar essa daí Olha, gente Eu tenho esse creme aqui, ó Da Boticário Ele é muito bom Eu amo ele Pra quem tá no fim Eu preciso comprar o refil Mas eu vou comprar o refil dele Mês que vem, ó Nossa, gente Ele é muito gostoso Eu amo Ele é docinho, né? Pra quem gosta de coisa doce Aí eu tenho esse aqui, gente Que é da Natura Exo também Que é o Moça Mas eu não gosto muito dele Eu passo ele pra hidratar a pele Só porque o meu O meu de ameixa acabou, sabe? Aí eu tô usando esse daqui Mas não gosto muito dele Ele é pra adolescente mesmo, sabe? Ele é mais suave Assim, um cheiro bem fraquinho Eu não gosto Aí agora eu vou usar esse, né? Vou usar esse E depois eu compro o de ameixa Esse aqui eu gosto de usar mais no dia-a-dia, sabe? E o da Boticário Que é o de ameixa Eu gosto de usar mais pra sair Esse aqui eu uso pra sair E esse é mais pro dia-a-dia, ó Tanto que eu já comprei esse pote Mais o refil junto Porque é pro dia-a-dia O dia-a-dia a gente usa mais, né, gente? Tá vendo? E aí, gente, eu gosto Ursinhas, é isso Ai, que bonheca Ó Tá toda, toda A roupa dela Mas precisa se arrumar, né? Ela amou a sandagem Mas devia ter pegado o número 27 Essa daí, ó, gente Deu certinho, ó Vira, filha, de lado Ó, gente Deu certinho no pé dela Tá vendo? Ela vai perder rápido Devia ter pegado o 27 Mas é porque tem sapato 26 Que fica grande pra ela, gente Achei que esse aí ia ficar Mas a forma desse aí é pequena, ó Aí deu certinho no talo Mas eu comprei E criança gosta dessas coisas, né, gente? Que tem luzinha Que tem que é colorido Que é nó É isso Gente, então, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu vou pra igreja hoje Né? Quero ir na igreja hoje Mãe Vai na igreja? Ah Vamos Eu quero ir com esse vestido Ah, você já quer estrear ele já? Tá bom Eu quero ir com esse sapato Também novo Tá bom E eu vou mostrar só pra tia Ah, você vai mostrar pra tia Ela quer mostrar pra tia É isso, gente Vou finalizar por aqui Porque eu quero tomar um banho, né? Descansar um pouquinho Tomar um café da tarde E ir pra igreja É isso, gente Deixa o like desse vídeo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Ainda não é isso Compartilha Comenta muito Beijo E até o próximo vídeo Tchau